Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel Edição desta quinta-feira, dia 28 de novembro de 2019 É, o jornal, o Web Jornal do Paulo Maciel é um jornal eletrônico Com notícias resumidas pra você, tá bom? É, diariamente tem aqui esse jornal eletrônico no meu facebook.com.br paulo maciel da rádio No canal do Youtube Paulo Roberto Maciel e também no blog reporterpaulomaciel.blogspot.com Tá bom? Então vamos às notícias resumidas desta quinta-feira, dia 28 de novembro Faltando dois dias pra terminar o mês, hein? É, dois dias pra terminar o mês, mês de novembro já tá indo embora Bem, vamos lá, vamos às primeiras informações É, oitocentos feridos, pelo menos oitocentos feridos é uma notícia internacional, hein? Num terremoto, gente, ainda bem que o nosso querido Brasil não enfrenta essas catástrofes Puxa vida, olha aqui, oitocentos feridos, pelo menos até o fechamento desta edição de quinta-feira Do Web Jornal do Paulo Maciel, até o fechamento, o número tava em oitocentos feridos Mas em terremotos tem sempre os efeitos secundários A gente nem sabe nesse momento quantos feridos tem É, foi um terremoto de 6.4 graus na Albânia Albânia é um país da Europa, um país não muito falado da Europa E teve um terremoto que atingiu esse país com 6.4 graus O terremoto, 26 mortos até o fechamento desta edição 26 mortos, minha nossa Maior terremoto em 93 anos na Albânia, gente Pelo amor de Deus, vamos desejar que o mundo contribua para minimizar os problemas ocasionados Por esse, né, problema da natureza Olha, Vitória, linha verde, Vitória, linha verde Ontem eu disse que a multa para quem passasse na linha verde sem estar credenciado Não seria cobrada, ontem eu disse Mas era porque a prefeitura de Vitória ainda não havia sinalizado o local Agora já tem a sinalização e a multa já está vigorando Tá bom? Já está vigorando Então você não passe pela linha verde se você não está credenciado para passar na capital Vitória A linha verde é para vans, táxis, ônibus, ambulâncias e automóveis Com três pessoas, incluindo o motorista Então é você, motorista, coloca mais duas pessoas dentro do carro E você já pode passar pela linha verde Se eu fosse você, eu ia procurar dar carona todo dia Tá bom? Não só para duas pessoas, mas para três, para quatro Encher o carro dentro do que é permitido, tá bom? Então a linha verde, se a pessoa for pega nela Sem estar credenciado Se não tiver mais de duas pessoas Três pessoas a bordo, né? Com o motorista O motorista mais duas pessoas aí pode passar pela linha verde Também ônibus pode passar, táxis, vans, ambulâncias Agora, quem não obedecer esses critérios vai ser multado, hein? Então, é importante a gente avisar Porque depois, ah, ninguém não sabia, não sabia Foi amplamente divulgado e agora está sendo falado também Aqui já tem sinalização no local Linha verde em Vitória Não é? Pois é É importante o transporte solidário Se você puder Dê carona para o seu vizinho Dê carona para o seu amigo Para uma pessoa que você conhece E que é uma pessoa de bem É lógico que você tem que saber Quem você coloca dentro do seu veículo, né? Vocês me desculpem Porque eu estou meio resfriado, tá? Com essa mudança de tempo aqui Tem hora que faz frio, tem hora que faz calor em Colatina Então, eu estou meio resfriado Vocês me perdoem Estamos falando, então, da linha verde Se você for multado Você vai pagar aí em torno de 130 reais E é uma infração média Você vai ter uma perda de 4 pontos na carteira, né? Pois é, então Cuidado Ou então Dê carona para duas pessoas ou mais Ok? Olha, essa notícia aqui também é interessante É... Uma notícia De dois policiais Um homem e uma mulher Que agrediram um carteiro Um funcionário dos correios E que Essa notícia repercutiu muito O que aconteceu? O delegado chefe da polícia do Espírito Santo José Darcy Arruda Ele Suspendeu, então Esses funcionários Afastou do trabalho A palavra certa é essa Eles estão afastados do trabalho Tanto a policial Quanto o policial Porque era uma policial E um policial Um homem e uma mulher Que estavam fazendo um protesto Numa avenida E de repente Tinha Um carteiro Numa motocicleta Que foi agredido Pelos dois policiais Pela Pela policial E pelo policial Então isso repercutiu Negativamente Para Os quadros da polícia E o Chefe O chefe Da polícia estadual O delegado José Darcy Arruda Determinou O Afastamento Desses Desses policiais E a corrigidoria Agora vai investigar Eles terão Eles terão Ampla defesa Poderão se defender Falar o que aconteceu Isso vai ser Feito de acordo Com os trâmites legais Mas A princípio Eles estão afastados Do trabalho Afastados Mas continuam recebendo É só um afastamento Para não Não executar Serviços Alguns Nenhum serviço Nesse momento Enquanto se investiga O delegado Chefe Da polícia Diz que eles podem Também ser encaminhados Para o departamento social Para analisar O nível de estresse Para que seja tratado Tanto O homem Quanto a mulher Que agrediram Verbalmente Até Em parte Fisicamente O Carteiro Então Realmente Uma situação Indesejável O carteiro Ficou assustado Quem não fica Um policial O policial O homem Nossa Era uma massa Uma pessoa De Uma complexão Uma complexão Física Muito Forte Chegou a segurar O braço Do Do carteiro O carteiro Ficou assustado Os policiais Dizem que O carteiro Avançou Com a moto Para cima deles Quer dizer Tudo isso Vai ser investigado Inclusive Eles registraram Queixa Contra O motociclista Também O carteiro Mas As imagens São muito Fortes Do policial E da policial Agredindo Verbalmente Né Esse Funcionário Dos Correios Houve Notas De vários lados Nota da polícia Nota do sindicato Dos Funcionários Dos Correios Nota Dos policiais Civis Então Vamos esperar agora A investigação Da Corregedoria Olha essa notícia aqui Cariacica Viana Vitória Domingos Martins Alegre Santa Leopoldina São municípios Muito castigados Pelas recentes chuvas Que Se precipitaram Sobre o Espírito Santo Cariacica Viana Vitória Domingos Martins Alegre Santa Leopoldina Realmente Foram municípios Bastante castigados Pelas últimas chuvas E o que se quer As autoridades Desses municípios Estão buscando A liberação Do FGTS Para os moradores Mais atingidos Vamos aguardar Para ver se Se eles terão Direito mesmo Porque Terão que provar Que foram atingidos Pelas águas Que foram Prejudicados Para ter direito A uma retirada Do FGTS Por falar em FGTS Nós temos uma notícia Aqui de abono O prefeito de Colatina Sérgio Meneghel Assinou Sancionou uma lei Que concede abono Para funcionários Da Câmara Municipal Uma lei Que é um projeto Uma mensagem Enviada pela própria Câmara Municipal A Câmara enviou Mensagem Para o prefeito E o prefeito Sancionou Essa mensagem Concedendo Um abono Para funcionários Da Câmara De vereadores Foi Um projeto Da Câmara Então proposto Pela Câmara R$ 1.200 Servidores da Câmara Então terão direito A R$ 1.200 Um projeto Uma mensagem Enviada pela própria Câmara E o prefeito Sancionou Olha Na BR-2342 Você já ouviu falar Da BR-342 Essa BR Ela corta Alguns municípios Do estado Do Espírito Santo BR-342 Só que após Essas chuvas Há muitos Desníveis Na via É A via Está com muitos Desníveis Leito da via Quatro municípios Da região ali De Nova Benécia São envolvidos Por essa BR Então falta Manutenção Olha aí Autoridades Responsáveis DENIT Governos municipais Governo estadual Todo mundo É responsável Porque um Chama o outro Conversa com o outro Tem que haver Uma ação conjunta Falta manutenção Não é isso? Então Porque Essa BR-342 Serve para escoar A produção agrícola Da região E também É estrada Utilizada por Representantes Comerciais Vamos aguardar Então Que após Essas chuvas As autoridades Consigam fazer A manutenção Da BR-342 Na região De Nova Benécia Olha gente Essa notícia Que um crime De morte Um homicídio Um assassinato Uma mulher Foi morta Por engano Em Cariacica Na Grande Vitória Pois é Ela morreu Por engano Gente Que que é isso? A senhora parece que Foi abrir a porta Alguém bateu Chegou lá Os criminosos chegaram Ela abriu a porta E levou os tiros A polícia está À procura Do homicida Minha nossa Ele Foi circulada Depois A informação Circulou Essa informação Depois De que foi Por engano O alvo Não era ela Meu Deus do céu Mesmo Que fosse Outro alvo É um crime Esses homens Que fizeram isso Desviados Da lei Esses transviados Da lei Tem que ser presos Para pagar Por esse crime Mataram Uma senhora Dona de casa Que não tinha Nada a ver Com nada Meu Deus do céu A violência urbana Está demais E olha só Mais uma mulher Morreu Só que essa aqui Estava envolvida Com o tráfico De entorpecentes Uma mulher morta Com oito tiros Em Conceição da Barra No litoral norte Capsaba Ela estaria Envolvida Com o tráfico De entorpecentes Foi morta Em casa No local Foram encontradas Cápsulas De pistola Calibre 380 E também Uma quantidade De droga Mais precisamente Do crack O corpo Dessa mulher Que teria Envolvimento Com narcóticos Foi para O serviço Médico legal De Linhares Essa notícia Também eu quero Passar para vocês Porque é importante O jornal A tribuna Tem o chamado Prêmio Todo dia São cupons Que saem No jornal A tribuna Para que O leitor Do jornal Jornal A tribuna Impresso Para que o leitor Do jornal Preencha Preencha Todos os campos Coloque na urna E depois tem um sorteio De 500 reais Em compras No extra bom É E ontem eu acompanhei O sorteio E vou falar Para vocês Aqui É A tribuna Prêmio Todo dia Toda quarta Feira No caso São sete Sorteados Você aí Quer saber Talvez você Não conferiu Ontem No No programa Ronda Da cidade Da TV Tribuna Então eu vou falar Olha Sorteados Com 500 reais Para compra No extra bom Vamos lá Primeiro João Me parece que O segundo nome Não dá para entender Loreato Coqueiral De Itaparica Vila Velha João Loreato É o terceiro nome O do meio Não dá para entender João Loreato Coqueiral De Itaparica Vila Velha Segundo sorteado Edila Mar Nascimento Santa Mônica Vila Velha Terceiro sorteado É Daniel Ou Damião Não entendi muito bem O loutor lá Não clarificou muito o nome Daniel Ou Damião Monteiro De Vitória Quarto sorteado Carlos Magno Encarnação Bairro República Vitória Quinto sorteado É uma mulher Olinda Juliana Da Silva Vitória Sexto sorteado Alcemar Dos Santos Vitória Sétimo sorteado Luiz Carlos Rodrigues Vila Velha Então olha aí Esse pessoal Esses sete Sorteados Terão 500 reais Para fazer compras No Extra Bom É um É um prêmio Dado pelo jornal Impresso A Tribuna Toda quarta-feira Na TV Tribuna Vamos lá Olha gente Drogas Drogas Armas Munições Jovens Presos Pela Guarda Nacional Em Cariacica Vocês sabem Que a Guarda Nacional A tropa Nacional Está em Cariacica Desde 28 de agosto Para Dar mais segurança A população Então a tropa Nacional Deteve Jovens Envolvidos com o crime Gente Olha só Armas Munições E dinheiro Jovens Presos Pela Guarda Nacional Em Cariacica O principal Que é maior De idade Ele é suspeito De ter dispensado A arma Na hora que viu A guarda Na hora que viu A tropa Nacional Dispensou a arma Né E dois adolescentes O acompanhavam Foi detida também Uma mulher Que desacatou A polícia Não se pode Desacatar A polícia Nenhum 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 agente Da ordem Pública Não se pode Desacatá-lo Nenhum agente Da ordem Pública Pode ser Desacatado Ele está cumprindo O seu papel Pediu para se identificar Se identifica O que custa Mostra a identidade Não tem nada a perder Então uma mulher Que desacatou Foi detida E outra pessoa Também Foi no bairro Barcelona Isso Em Cariacica Olha As drogas Sintéticas Também Estão Preocupando As autoridades Inclusive Eu tenho Uma notinha De uma revista Que está Dando publicidade A esse assunto Das drogas sintéticas Drogas sintéticas Com jovens Muitos casos De jovens Com drogas sintéticas Que fazem um mal Que ainda não foi Totalmente estudado Pode levar a morte Como já aconteceu De um jovem De 24 anos Aqui No nosso estado O jovem Universitário Que morreu Por causa de Droga sintética E misturada Com bebida E maconha Me parece Também Olha aí Gente Você quer morrer Ou viver Então A buéxtase Anfetaminas É uma droga Que pode levar A morte Por overdose Gente A droga comum Leva também Mas essas Drogas sintéticas Muitas delas A polícia E as autoridades Ainda não tem Um estudo Aprofundado Então sai Dessa vida Né Essas drogas sintéticas São muito utilizadas Pelos jovens Nas baladas Nas festas Rave Em Vitória Guarapari Vila Velha São os locais Onde mais se encontram Casos De jovens Utilizando Esse narcótico Gente Isso leva A morte Você que é jovem Aí sai Dessa vida Vamos viver a vida De outra maneira Procure servir Na igreja A igreja católica Tem tantos jovens Que estão lá Servindo a Deus Fazendo um trabalho No EJC EAC EJC Encontro de Jovens Com Cristo EAC Encontro de Adolescentes Com Cristo Você pode ser Participar Da equipe De canto Pode participar Da liturgia Da acolhida Gente Saia Dessa vida Porque Essa vida Pode levar Ao hospital Pode levar A cadeia Ou pode levar A morte Se você Não sair Dela Então é O aconselhamento Se você Quiser aceitar O aconselhamento É este Que eu dou E se tiver problemas Procure O AA Procure Narcóticos Anônimos Procure Pastoral Da Sobriedade Da igreja católica Vê se na sua cidade Tem Frequente o grupo Através da espiritualidade Você pode Conseguir se livrar Outra notícia Na quarta-feira Quarta-feira Foi ontem Ontem Na estrada de Pontal Do Ipiranga Uma 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 quantidade De moradores Daquela região Fez um protesto É Uma quantidade De moradores Não digo que são todos Mas uma quantidade Significativa De moradores Fez um protesto Gente Eu acho que o protesto A manifestação É até válida Mas queimar Queimar objetos Na estrada Impedir o tráfico O livre Direito da pessoa Ir e vir Pessoas que não tem nada a ver Não é o ideal Você quer fazer Você quer fazer protesto Vá lá na frente do órgão Ao qual você quer Levar a sua reivindicação Vá na frente do órgão Chega lá Fala Grite Palavra de ordem Com respeito Agora Queimar coisas Na estrada Impedir O fluxo De trânsito Pode haver Alguém doente Dentro de um carro Pode haver Uma pessoa Que precisa viajar Está com a passagem Comprada Pode haver Uma pessoa Que vai fazer Uma entrevista De emprego Um concurso Eu não sou Favorável A esse tipo De manifestação Não impedindo O trânsito Não Eu já perdi Consulta Em Vitória Por causa disso Estava na estrada O ônibus parou Ficou lá Meia hora Mais ou menos Então Pensem bem Façam Façam o protesto Mas Que pelo menos Não impeça O livre Ir e vir Das pessoas Porque as pessoas Têm essa liberdade De ir e vir Não impeça Isso Muita Uma fila enorme De carros Se formou Nessa estrada Do pontal Do Ipiranga Em Linhates E os manifestantes Só abriram Quando apareceu Uma viatura Da polícia Aí começaram A deixar Fluir o trânsito Mas O trânsito Ficou lento Depois Compareceu Uma pessoa Representando O município Então É algo Que eu realmente Não concordo Essa questão De fazer manifesto Queimando pedaço De madeira Fogando pedra No meio da rua Da via Pública Você está danificando Inclusive Algo que é feito Com o seu dinheiro Então É insensato Isso Tá bom Respeito A manifestação Mas é Uma insensatez Fazer isso Deixa eu falar Indicadores econômicos Vamos lá Olha A taxa Selic É a taxa básica De juros Anual Do Brasil A taxa do governo federal Que é estipulada Pelo Banco Central 5% Ao ano Pois é É a menor taxa Da história A inflação Dos últimos 12 meses Também está baixíssima É um índice Captado pelo Banco Central 2,54% E temos o salário mínimo Atualmente está Em 998 reais Olha Hoje Hoje é quinta-feira Tem um evento Em Colatina Interessante O alto da medalha Milagrosa Depois De terminada A festa De Nossa Senhora Das Graças Hoje vai ter Esse evento Aqui Na Catedral De Colatina Olha só É o alto Da medalha Milagrosa Todos estão Convidados A assistir A encenação Com a história De Santa Catarina A noviça Todo o advento Neste tempo De preparação Para o Natal Poderá Levá-la Para ser abençoada Na missa Do dia 30 Sábado No dia 1º De dezembro Domingo Acontecerá O segundo Conviver Na paróquia Sagrado Coração de Jesus É uma reunião De confraternização Entre os fiéis Católicos Da paróquia Sagrado Coração de Jesus E aí Os católicos Agora Estão se aproximando Do grande evento Da paróquia Sagrado Coração de Jesus Chamado Natal do Sagrado Será uma noite De muita espiritualidade E diversão Missa Quermesse Show de prêmios Você tem que adquirir O seu bilhete A gente tem vários prêmios É Vai lá Vários prêmios O bilhete custa 20 reais Lazer para crianças Cantata de Natal Será no dia 14 de dezembro A partir das 18 horas Eu estarei lá Participando Em 14 de dezembro Vamos lá Mais informações Informação aqui Não para Pois é É um noticiário Resumido Para você E tenho aqui As manchetes Do jornal A tribuna De terça-feira Vamos lá Terça-feira Eu não falei ontem As manchetes Do jornal impresso A tribuna De terça-feira Eu vou falar hoje Flu Flu é o Fluminense Salta para fora Da zona da morte Mil devedores Se dão mal Na justiça Por ostentação Nas redes sociais São pessoas No estado Que devem Aluguéis Compras Ou até pensão De filhos Entre outros Debitos Mas que alegam Não ter dinheiro Para quitar as dívidas Só que acabam Desmascaradas Por causa Das postagens Na internet É Falam que não tem dinheiro Ficam ostentando Na internet Né? Poxa Isso é malandragem Picardia Né? É picardia Não paga A quem deve E ficam ostentando Na internet Lojas Ficam mais duas horas Abertas Na Black Friday Olha Black Friday É amanhã É amanhã Nesta sexta-feira Os namorados Caio e Marcela São de Niterói No Rio E estão a passeio No Espírito Santo E Já estão indo As compras Aproveitar o clima De Black Friday Assembleia Aumenta a idade mínima Para servidor Do Espírito Santo Se aposentar Então A Assembleia Aprovou Reforma na Previdência Foi até Num tempo rápido Gabigol E Jorge Jesus São dúvida No Flamengo Em 2020 É O atacante técnico Só devem definir A situação Após o Mundial Jorge Jesus Tem o contrato Vencendo No mês de maio Acidente Com ônibus De excursão Mata motorista E deixa 40 feridos Férias de magia Aventura Nos cinemas Moda mais romântica Para o Réveillon Coluna do Estadão Bolsonaro deve mandar Em breve ao Congresso Novas regras Para porte De arma Vamos lá Mais informação Para você aqui Notícias resumidas Para quem acessa O meu canal No Youtube Paulo Roberto Maciel Quem acessa Também O blog Repórter Paulo Maciel Ponto Blogspot Ponto com Quem acessa A rede social Facebook Ponto com Barra Paulo Maciel Da rádio Olha Mortalidade infantil Tem redução Segundo a agência Brasil Segundo a agência Brasil Conforme o Unicef De sete mil De sete mil vidas Foram salvas Notícia da polícia Civil Suspeito de matar Sambista É preso em Minas Gerais Olha essa notícia aqui É interessante Porque a morte Desse sambista Teve uma repercussão Muito grande A polícia civil Realizou A prisão De um Rapaz De dezoito anos Na cidade de Mutum Minas Gerais O investigado Foi preso Em cumprimento Ao mandado De prisão temporária Ele é apontado Como um dos autores Do homicídio Do sambista Hudson Carlos Pinto De Oliveira De quarenta e dois anos O crime aconteceu Em vinte e dois de março Deste ano No bairro Vila Garrido Em Vila Velha De acordo com O delegado Daniel Belchior O delegado Daniel Belchior Após diversas Diligências Os policiais civis Localizaram O jovem Escondido Em Mutum O detido Encontrava-se Escondido Na casa De uma namorada Ele não ofereceu Resistência A prisão E no local Também foi encontrado Uma pequena Quantidade De cocaína Gente O que tem De juventude Dependente Viciada Nos entorpecentes Não está fácil Ainda bem Que a polícia Está agindo Polícia militar Apreende Metralhadora Em Aracruz Meu Deus Vamos aqui A essa notícia Olha aí Policiais militares O quinto batalhão Apreenderam Armas de fogo E munições Em Aracruz Município Capixaba Do norte Do litoral norte Durante o patrulhamento No distrito De Barra do Riacho A polícia militar Recebeu denúncias De que havia Um indivíduo De posse De um objeto Aparentando ser Uma arma de fogo Diante das informações Foi realizado O patrulhamento E observado Quando um rapaz Adentrou num beco Diante da fundada Suspeita A PM Fez o acompanhamento E abordou O menor De 14 anos No local Foi encontrada Uma bolsa Contendo um carregador De metralhadora Com 18 munições Calibre 380 Após realizarem Buscas Nas proximidades Foi localizada Uma metralhadora De fabricação caseira Carregada Com mais 21 munições Gente Um jovem De 14 anos 14 anos Minha nossa O infrator E o material Apreendido Foram encaminhados Ao plantão Da polícia De Aracruz Para o registro Da ocorrência Minha nossa Juventude perdida Infelizmente Nós temos que falar Não tem como Passar a mão Na cabeça Não A gente tem que falar Juventude perdida Infelizmente Vamos torcer Para que Com o passar Dos tempos A prisão Ou A apreensão Como é o termo Correto Resolva O problema Vamos lá Mais informações Para você Revistas Isto é E veja E manchetes De capa Olha aqui Manchete Da capa Da revista Isto é Na capa Da revista Isto é Que está nas bancas Está lá Delfim Neto O otimista O maior conselheiro Dos governantes De todos os tempos Diz que a equipe econômica É espetacular É a equipe do presidente Jair Bolsonaro Comandada pelo ministro Paulo Guedes E está no caminho certo Mas para O país voltar a crescer De 4 a 5% Precisa de pesados Investimentos Em infraestrutura Mas o governo Não dispõe De recursos Para isso É uma questão Difícil Para atrair Esses capitais O ex-ministro Defende Que o congresso Dê carta branca Ao governo Para venda De estatais Que irão Financiar O crescimento E ainda Pesquisas Mostram Que os cachorros Têm capacidade De afeto E podem Amar Como seres humanos Agora a capa Mais interessante Aqui é da revista Veja A revista Veja Destaca Destaca O perigo Das drogas Na juventude Aquilo que eu falei Aqui Muita juventude É imperdida Viagem perigosa Droga Estimulante E alucinógena Com ampla penetração Entre os jovens O MDMA Tornou-se O mais novo Desafio Para a polícia Após descoberta Dos primeiros Laboratórios No país Minha nossa É uma situação Muito difícil Gente Outra edição Da revista Isto é Traz na capa A queda Do caudilho O que será Da Bolívia Após a deposição Do líder De esquerda E a posse De Giannini Agnes Entrevista Com Pelé Maior atleta Da história Diz que a educação Piorou E por isso Até as crianças Estão armadas Nas ruas República 130 anos O patrimonialismo E a desigualdade Social Mostram que a proclamação Foi um arranjo De elites Será? Será? É, tem que questionar Essas notícias Dessas revistas Aliás, tudo tem que ser Questionado Nessa Nessa Visão aqui De Falar mal De tudo Tem que se Fazer uma reflexão Ministério Público Investiga Fornecimento De diplomas E cursos De forma Fraudolenta Ministério Público Do Espírito Santo É com auxílio Da polícia Militar Informa Que sete pessoas Foram presas Numa operação Deflagrada Na terça-feira A operação É um desdobramento Da mestre oculto Um homem Intermediário Do esquema É considerado Foragido Da justiça Essa operação Investiga o fornecimento De diplomas De graduação E certificados De pós-graduação E cursos De extensão De forma Fraudolenta As seis mulheres As seis mulheres Presas Serão encaminhadas Para o presídio Feminino De Colatina Olha gente Seis mulheres Envolvidas No esquema De fraudes Em diplomas O outro O outro preso É um homem Será encaminhado Para o presídio De Viana Tem mais aqui Ainda outra operação Do ministério público É A terceira fase Da operação Replicante Que apura A existência De organização Criminosa Destinada A prática De fraudes Na emissão De certificados De registros De veículos No estado Por inserção De dados E falsificação De documentos Perante o sistema Do DETRAN Minha nossa Até isso Falsificação Fraudes Na emissão De certificados De registro De veículos Gente Eles inserem Dados E falsificam Documentos Diante Do sistema Do DETRAN Minha nossa É O ministério público Estão atuando Isso é importante Olha Fake news É enviada Para Mama Brusqueta Sobre funeral De Gugu